. . . . . Nossa! Saiu eu com o seu nariz! Nossa! Saiu? Saiu com o nariz? Não sei. É uma felicidade da Meliaca. Não, vai lavando o nariz da criança. Nossa! Nossa Senhora! Eita! Tá feliz ainda. Nossa, catarro pra porra! Lavar o nariz! Lavar o nariz! Hehehe! Cortei o cabelo, fiz a barba. Vou pra casa agora. Ainda tem que começar a arrumar as coisas hoje. Parte das coisas que vou arrumar hoje. Parte das coisas que vou arrumar amanhã. Hoje dia 26, amanhã dia 27. E eu vou amanhã à noite. Vou às 7h20, eu acho, 7h25. Pra Madrid, Espanha. Então, vou começar arrumando umas coisinhas hoje já. Malas. Já aparentemente posicionadas. Talvez eu use essa daqui. Talvez essa. Vou levar duas malas. Eu vou entrar no depósito aqui. Algumas já devem conhecer. Antes fica a caixa d'água, antes fica tudo aqui. Meu, eu já vou começando pegando aqui as que vão comigo, né? Essa daqui foi a que eu usei recentemente agora lá no Confiança. E outras coisas que eu vou procurar aqui. Tenho que levar bota de compressão. Só que o carregador eu não sei onde tá. Multirão hoje pra achar esse carregador. Eu vou com o Fred, com o Maquininho. Eu vou com um pouco tempo. Caralho, isso é lindo. Eu não esqueço. Meu, teu filho jogou com o Cidrón. O Cidrón, cara. Meu filho jogou com o Cidrón. É... Isso aí é um peso. Por caralho, né? Tem um eco e isso aí tá mal. Qualquer um não, pra ser. Não tem problema com esses caras. A gente me aproveita. Ninguém me lembra. Ninguém conhece. Isso aí. Olha no espelho como é que ficou. Aí, ó. Boa. Vamos ficar com esse, né? Azul ou branco? Azul. bom dia fazendinha bom dia dia da viagem acordei, já tomei café minha esposa foi levar meu filho na psicóloga fiquei aqui pra terminar de arrumar minha mala ao mesmo tempo que um pouco ansioso eu tô num pouco sentido de ter que ir, deixar minha família aqui mas estou animado com o que eu posso encontrar com o que pode ser após eu já vou estar na Asa, então isso facilita pra ir pra um outro clube um outro país dali numa situação de repente melhor do que eu tô indo posso levar minha família enfim, e o que eu tenho de planos pro final da minha carreira esses últimos anos podem começar a acontecer a partir dessa ida pra lá então, como minha empresária falou ontem cara, nunca duvido desses novos recomeços então vamos ver como é que vai ser aí vou tentar terminar de arrumar minhas coisas aqui e mais tarde também no caro do corpo bora, bus show de bola, hein fenômeno bolo bem bonito, tá? ó, a sua vela também vou pôr aqui Diago, um beijo tchau seguimos aqui mala, aquelas coisas ainda não guardei desci com a outra mala vendo ali qual tênis vai seria um tênis pra às vezes dar uma volta aqui seria pra viajar com o clube a chuteira, eu tirei aquela vermelha ali deixar essa essa daqui de borracha essa daqui de mista um tênisinho básico também todo branco um chinelo amarelo manteiga tem mais uma chuteira aqui de borracha que eu tava usando esse ano ainda uma verde meu computador tem que ir vai me ajudar muito nesse período lá algumas roupas bermuda calça verde calça jeans gosto dessas camisas aqui de Fórmula 1 meus aparelhos tô vendo ele aqui eu adoro essa camisa da Austrália também umas roupas mais básicas e ver o que que vai caber porque são só duas malas o computador é grande já tem a minha bota também aqui de compressão que ocupa um belo de espaço vamos ver seguimos o que é isso? aqui vem vem e assim se inicia mais um desafio na minha carreira e com certeza o mais difícil e doloroso de todos vai ser ficar longe da minha família aí sou eu assinando o contrato mas com certeza pra honra e glória do Senhor Jesus a gente vai conseguir passar por essa também e vamos conquistar os objetivos tamo junto o que é isso? o que é isso? Obrigado.